Como fazer uma revista espírita nos dias de hoje, fizeram essa pergunta para o Haroldo Dutra. A pergunta, vejamos, ela não diz respeito ao periódico em si, porque como nós sabemos, a revista espírita continua sendo publicada, atualmente, sob a administração do Conselho Espírita Internacional. Se a revista continua sendo publicada, é claro que a pergunta que dirigem ao Haroldo tem a ver com a proposta que não é a mesma, ou seja, nós não encontramos na revista espírita que vem sendo publicada nos dias de hoje, o mesmo espírito, a mesma pegada, aquela abordagem de Allan Kardec relativa aos estudos, relativa ao debate espírita. E é exatamente sobre essa proposta que o Haroldo Dutra comenta na resposta que ele deu, resposta diga-se de passagem, ao qual eu concordo em vários aspectos com o que ele diz. Vejamos aqui o que ele coloca, deixa eu dar o play, vamos lá. Vista espírita hoje, Haroldo Dutra Dias responde. Nós estamos melhores que o Kardec, nós estamos em uma posição muito melhor do que a Bê, porque nós temos ele, porque quando ele fez não tinha nada. Nós já temos toda uma codificação dele, toda uma revista espírita, obras subsidiárias maravilhosas, nós temos uma base estrutural que ele não tinha. Eu vou te dar um exemplo concreto. Quando vem aquele agente, eu sou adulterado, eu sempre falei para todos, reúne todo mundo, faz um encontro de todas as federativas, traz todo mundo, conversa gente, conversa, chama todo mundo, conversa, abre os documentos, vamos conversar, chama todo mundo, não chama. Aí, ele fez assim, um arco, até apazejo do nosso assunto. Só que demorou muito tempo, com muito sofrimento, com muitas divisões, algo que poderia ter sido resolvido em cinco encontros. Porque a pessoa ia chegar e falar assim, ah, mas você adulterou, o outro fala, não, 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 adulterou, por que você está falando isso? Está aqui os documentos. Está colocando a culpa aqui na federativa? Não, vem cá, está aqui, está bem, olha aqui. Então, se tivesse absorvido a questão e conversado com todo mundo, traz o tradutor aqui, traz o outro aqui, traz o documento aqui, traz o outro 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 aqui, vamos lá, o assunto tinha. E a gente teria saído, olha, no momento com que a gente tem em mãos, a conclusão é essa. E é tão interessante que começa assim, as pessoas procuram, elas procuram, elas mandam, elas mandam, olha, tem um problema aí, tem um chato aqui mandando e-mail e questionando a gente. Gente, acolhe, acordem, traz o movimento que isso vai virar problema. Eu estou entendendo aqui que ele está sugerindo a promoção do debate. No exemplo que ele deu relativo à polêmica sobre a Gênesis, a proposta qual foi? Vamos nos reunir, vamos promover um seminário digno desse nome e discutir a questão, analisá-la sobre os diversos pontos de vista. Eu estou entendendo que a fala dele é nesse sentido. Beleza? Vamos lá, porque, como eu disse, essa é uma fala do Haroldo ao qual eu mais concordo do que discordo. Vamos lá. Seria o ambiente da Revista Espírita. Seria. Você vai entrar agora na Tribuna Livre. Tribuna Livre Kardec. Agora, prepara. Prepara que você vai ser escrutinado. Prepara. Se você for vaidoso, você vai sobreviver. e, lá, não haverá discurso. Mas, as suas ideias serão discutidas. Seja mais que a gente poderia mostrar essas coisas. A tradução para mim tem que ser... Ah, é? Calma, calma. Então, vamos, calma. Vamos, vamos. Aí, eu vou ver. Eu vou chegar lá para contar para esse irmão, para essa irmã. Eu trouxe de presente para você uma cópia de João Ferreira de Almeida original. Eu queria ser a Príncia de Almeida lenta. Porque a pessoa ia se dar conta. Ela ia se dar conta. Ia ser um aprendizado coletivo. Seria. Sem dúvida. Os assuntos iam ser amenizados. Agora, sempre ia ter um recalma, um tempo ou um... Não é que seriam amenizados. Vejamos, porque no momento em que se abre o debate, se promove um seminário a respeito de um tema como esse, não necessariamente se fecha a questão. De repente, a questão não é resolvida. Ela pode continuar em aberto a partir dos diversos pontos de vista. Mas, pelo menos, demonstra uma maturidade. E aí, a gente tem, claro, que apontar o papel das lideranças, principalmente das instituições. De fazer o quê? De promover o estudo. Então, à medida que essas lideranças se omitem, elas dão abertura para especulações as mais variadas. Quando elas podiam cumprir um papel de liderança, de fato. promovendo esse debate, trazendo para perto e colocando um holofote, exatamente, dando destaque à coisa, apresentando os pontos de vista, sem a pretensão de resolver ou de decidir o que é o certo e o que é o errado. Há uma questão, há uma dúvida, há uma discussão sobre isso. É uma discussão importante. Vamos dar transparência e visibilidade, porque é do interesse de todos. Mas, nada disso. Foi feito. Vamos lá. Mas, aí, ficaria excluído, porque a gente perdeu o ambiente da Revista Espírito. A gente perdeu o ambiente da Revista Espírito. Olha a crítica, hein? Porque a gente perdeu. A gente perdeu. Perdeu o ambiente da Revista Espírito. E tinha outra coisa que é muito fantástica. Um livro acabava de ser publicado, Kardec estava comentando a Revista Espírito. Qualquer livro. Qualquer. E hoje. Esse foi na Estrada com Rádio Idefran, no 18º Congresso Estadual de Espiritismo. Bom, está aí o trecho. O trecho é esse, né? A gente vê ali que a fala do Haroldo continua, mas o trecho da resposta que foi dada, que é colocado aqui no canal Instituto de Divulgação Espírita de Franca, é esse o trecho. Então, a gente tem essa fala do Haroldo, no qual ele admite, é, nós nos perdemos, ou melhor, nós perdemos esse jeito de fazer o debate que Allan Kardec promovia na Revista Espírita. E é curioso o Haroldo admitir isso, reconhecer essa falha atual do movimento espírita brasileiro, porque no início ele fala, é, nós estamos numa condição muito mais vantajosa, porque nós já contamos com o trabalho de Allan Kardec. E, de fato, isso é verdade. Nós contamos não só com o resultado do trabalho de Allan Kardec, elaborado em toda a sua obra, em todos os seus textos, como nós também temos, em Allan Kardec, um modelo de trabalho. Nós podemos aprender com ele uma forma de fazer espiritismo. Não só podemos usufruir daquilo que ele obteve, como nós podemos nos valer da sua maneira de desenvolver a doutrina espírita. De modo que é válido dizer, se referindo a Allan Kardec, que nós temos, tem, mas está faltando. Allan Kardec está aí, o seu exemplo encontra-se à nossa disposição, mas, na prática, está faltando. Como nós já vimos aqui, a Revista Espírita vem sendo publicada pelo Conselho Espírita Internacional. Você pode folhear todas as edições que encontram disponíveis e a gente não vai encontrar ali nada parecido com aquilo que era desenvolvido sob a administração de Allan Kardec, exatamente porque nós não seguimos o seu exemplo nessa forma de conduzir as coisas, nessa forma de promover o debate, nessa forma de discutir e de estudar os diversos pontos de vista, inclusive refutando, fazendo críticas, ponderações. Nada disso é feito. Nós estamos muito aquém daquilo que Allan Kardec nos deu de exemplo. E aí nós ficamos pensando nas instituições, como eu falei, a Federação Espírita Brasileira, o Conselho Espírita Internacional, que deveriam assumir esse protagonismo, mas a gente não encontra nada disso. E eu me refiro às instituições sem desconsiderar também as pessoas que são reconhecidas como sendo estudiosos espíritas. Eu digo isso porque quando ele fala que nós perdemos, fica parecendo que diz respeito a outras pessoas, sendo que o Aroldo também faz parte do movimento. Ele poderia ter dado uma colaboração nesse sentido, na promoção desse debate, resgatando o espírito da Revista Espírita. Instituição A, B ou C se recusou? Ok. Eu vou entrar em contato com o estudioso fulano, Beltrano, que ele deve conhecer muitos. Vamos aqui nos reunir, vamos chamar esses pesquisadores, vamos chamar o Paulo Henrique de Figueiredo, vamos chamar a Simone Privato, e vamos reunir toda essa galera, vamos aqui fazer um estudo, vamos colocar as cartas na mesa, vamos fazer o primeiro seminário de debate, de divergência, de discussão em torno das adulterações de Agênese. primeiro seminário nacional e internacional que seja contando com os espíritas do mundo todo. Quem é que teria impedido isso? Ah, não, mas a Federação Espírita Brasileira se recusou, partindo aqui da minha conjectura. Tudo bem, Aroldo poderia ter feito isso por conta própria, reunido muitos outros, e promovido um debate, resgatando essa abordagem que a gente encontra na Revista Espírita. Quando ele fala, nós perdemos, isso se perdeu, eu só estou colocando, muito embora eu tenha concordado com a fala do Aroldo, no geral eu concordo com ela, o que me deixa assim com um certo pé atrás é porque ele fala como se ele também não fizesse parte do movimento e não pudesse ele também ter alguma iniciativa nesse sentido. Da forma que ele fala, fica parecendo que o movimento espírita brasileiro é uma outra coisa na qual ele não tem como dar uma contribuição no sentido do debate como a gente encontra na Revista Espírita. Porque da forma que se fala, fica parecendo que se fala de uma outra coisa do qual eu não tenho nada a ver com isso. Não, todo mundo aqui faz parte. E Aroldo é reconhecido como sendo um estudioso, referência para o movimento espírita brasileiro. se ele participa desse movimento encabeçando uma discussão, poxa, isso tem uma repercussão, como ele mesmo disse, bastante positiva, bastante proveitosa no sentido do amadurecimento geral dos espíritas que aprenderiam a partir desses debates o quanto é saudável a discussão divergente a partir dos pontos de vista contraditórios, etc. Mas ele fala como se fosse uma outra coisa ao qual ele não tem nada a ver. Não é bem por aí. Todos nós podemos colaborar nesse sentido. E aí eu me incluo aqui guardando as devidas proporções é o que eu tento fazer toscamente aqui através do canal Mesa Girante. O Aroldo tem lá o canal dele com a visibilidade bem maior. Ou seja, ele, enquanto liderança, enquanto estudioso, teria total condições de lançar um holofote, colocar um holofote sobre essa questão e muitas outras. Mas a gente não vê nada disso. Eu tento aqui, guardando as devidas proporções, eu tento dar uma contribuição nesse sentido, no resgate desse espírito da revista, como a gente encontra Allan Kardec debatendo, criticando, refutando. É o que eu tento fazer aqui de forma muito tosca, de forma muito limitada. mas é isso. Então são essas palavras do Aroldo Dutra em relação a essa questão. Por falar no canal Mesa Girante, eu peço para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e deixe aqui embaixo o seu comentário em relação a essa questão. Beleza? Até uma próxima, então. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho